Tesoureiros efetivos, nós temos aí algumas orientações dos tribunais de contas, determinando que os municípios tenham tesoureiros efetivos, concursados. Isso foi uma quebra de paradigma, porque no passado, e um passado não muito longínquo, as pessoas entendiam que a tesouraria seria um cargo ou uma função de confiança. E para tanto, dependeria, obviamente, de mantê-lo como comissionado, em razão da liberdade do gestor em escolher o tesoureiro. Me permitam levar no gênero feminino, perdão, no gênero masculino, valendo também para o feminino. O tesoureiro, ele tinha essa peculiaridade até recentemente. Os órgãos de controle externo estão entendendo, agora mais recentemente, que não é bem assim. Porque a tesouraria não precisa mais exatamente de você escolher por ser alguém honesto, por ser alguém da confiança do gestor. Por quê? Porque a honestidade faz parte, obviamente, de todas as atividades e atribuições públicas. E não se trata de um setor que tenha tanta liberdade assim de utilizar-se das verbas públicas. Poxa, mas é uma pessoa que cuida do dinheiro, tem a chave do cofre. Não é assim mais, nos dias de hoje. As contas estão bancárias, não tem mais dinheiro em espécie circulando dentro do órgão público, ou tem? Não se recebe mais tributo com... Então, não tem mais. Eu sou daquele tempo que se recebia no balcão da prefeitura, batia um carimbo recebido, lá e cá, nas duas guias. O carimbo assinava aqui, embaixo, recebido, batia o carimbo, assinava, pegava outra parte da guia, botava numa pastinha que era simplesmente aquele macho e fêmea, que nós chamávamos na época, que juntava, ia juntando aqueles bloquinhos. Aí, no final do dia, ou no final do mês, ia ali, anotando aquilo e passava para a tesouraria absolutamente manual. Isso há 30 anos atrás. Mas, lógico que esse tempo já se foi. Hoje existe uma recomendação, inclusive, do nosso Tribunal de Contas aqui do Paraná. Ele recomenda sobre a gestão tributária. Tem aqui um plano anual de fiscalização de 2017. que eles constataram que alguns municípios ainda não estão totalmente seguros relativamente à contabilização, arquivo e processamento da dívida ativa. E da dívida recebível, não. Aliás, da recebida, não. Quando se recebe, tem um controle todo do que recebeu. Mas lá na gestão financeira tem um problema, lá ainda, em alguns municípios, de facilitar a baixa. Facilitar da baixa, sem que tenha havido o pagamento. Então, esse é um problema de segurança, que tem que tomar cuidado, de fato, cada prefeitura, para que lá na gestão tributária não se dê baixa em tributo sem que ele tenha sido pago. Porque não há uma conversa total entre tributação e tesouraria. Então, você não tem na tesouraria, por regra, um demonstrativo que está casando com o recebimento aqui, um demonstrativo do que há pendente lá de pagamento, por regra. Isso tem gerado desconfianças. E o tribunal descobriu que tem lugares que as pessoas estão dando baixa no tributo. Então, eu lá devo para a prefeitura um IPTU, por exemplo, um ISS, e de repente não devo mais. Desapareceu o meu débito. Porque lá na tributação deram baixa. Simplesmente desapareceu aquele tributo na lista da dívida ativa ou dos pendentes de lançamento em dívida ativa. Sem que tenha havido um pagamento. Esse risco é grande e vocês se atentem a isso. Se quiserem recomendar aos gestores que verifiquem essas providências, o tribunal até informa. E esse plano anual de fiscalização, o PAF, você basta entrar na página do Tribunal de Contas do Paraná e botar lá em cima na procura, e você encontra o plano anual de fiscalização de 2017, eles até orientam que o município promova formas de segurança dos dados. E um dos defeitos que eles encontraram é muita gente acessando. Muita gente tem login e senha. Ah, eu quero ver no sistema a lista de dívida ativa. Então vai lá. Tem duas mil pessoas sem pagar IPTU. Poxa, um a menos aqui não custa nada. Então eu vou tirar o meu tio dali, vou tirar a minha dívida, vou tirar de não sei quem, e apaga. E ninguém constata isso, porque não vão ficar fazendo uma verificação todo dia dos dois mil números, se estão ali ou não. Muitos usuários. Esse é um defeito. O outro usuário, obviamente, é o sistema não conversar com o financeiro, para na hora que der uma baixa aqui, aparecer, numa integração, não aparecer lá o respectivo pagamento. Mas é que você falou do, não sei se você que falou do carimbo, eu me lembrei que, de fato, a gente batia um carimbo. E certo momento, alguém, a prefeitura tinha assim, dois pavimentos, e a parte de cima era, o primeiro piso era todo envidraçado, a frente. Então, eu estava com o prefeito e alguns secretários, e, de repente, alguém chamou um outro secretário do lado e disse, o que você acha daquilo? Eu não entendi o que ele dizia daquilo. O que você acha daquilo? Conversaram entre eles, depois me chamaram. Doutor, vem cá, olha só. Ali, aquele veículo novo, é de um funcionário nosso. Isso há 30, 89, exatamente 30 para 31 anos atrás. É de um funcionário. Olha o carro novo lá. Carro da época, um fuscão. Mas aquele carrão bonito, azul, lindo, tala larga, que chamava, uma coisa toda equipada, é do funcionário que fazia atendimento no balcão, um menino que todo mundo conhecia na cidade, sabia que não tinha posse, não tinha condições nenhuma, apareceu com esse carrão novo. Então, desconfiaram, lançaram dúvidas e suspeitas ali sobre aquilo, e de fato, a gente contratou uma, foi o orienteio, uma consultoria externa, para ter isenção. A pessoa chegou lá, era muito simples o sistema, porque o que é que ele fazia? Ele batia o recebido no teu carnê e desaparecia com o comprovante, que era o comprovante que você tinha depois para dar continuidade aqui. e ele ia na folha da pendência do IPTU e dava baixa, dizia pago, escrevia na frente, pago, era assim que se dava baixa. Você tem que criar proteção nos sistemas. Os tesoureiros de hoje, eles já estão mais vinculados a essa proteção, como, por exemplo, a movimentação das contas bancárias, já não se faz mais individualmente, mas a gente alerta sempre que tenha um fiscal observando. Estão lembrados que eu citei ontem o melhor remédio contra a corrupção? O que é? Controle, fiscalização. Esse é o melhor remédio. O fiscal e um fiscal para cuidar do fiscal. E um fiscal que cuida do fiscal que cuida do fiscal. E assim você vai criando, é, você vai criando formatos. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, já, sei lá, quase 20 anos, e ele alega o seguinte, isso aqui, tudo que você vê nos filmes é verdade referentemente à polícia. Você está lá em um determinado lugar e tem polícia em volta. Você está em uma praça, tem polícia em volta. Você está em uma autoestrada, tem policial nas encruzilhadas. Você para em um lugar, tem alguém lá atrás mexendo lá, procurando no computador a tua placa, porque suspeita e o carro geralmente nem é caracterizado. Então, tem um número muito grande de pessoas fazendo controle da sociedade. É o segredo que se tem. Então, na administração pública, quem é que faz esse papel de observar o tesoureiro? Obviamente o registro contábil. Mas acima da tesouraria ou do tesoureiro, tem uma secretaria, tem um secretário que é o seu superior. Esse sim, de confiança do gestor. Porque o secretário, ele é um agente político. Os secretários municipais são os únicos servidores do município que nós podemos considerar como agentes políticos não eletivos. O prefeito, vice e vereador são agentes políticos eletivos. Não eletivos, só secretários. Abaixo dos secretários, todos os comissionados, estagiários, eletivos, enfim, temporários, não são agentes políticos. São agentes públicos administrativos. Na condição de agente público político, que é o secretário, ele também tem esse papel do controle. E o controle, ele é um sistema. O controle não é exatamente o Ricardo, lá em Santa Mariana, no município dele, que é controlador interno. Ah, Ricardo, uma confusão das pessoas achando que você é o sistema. O Ricardo só é o coordenador do controle interno. Porque lá na tesouraria, você tem que cuidar da tesouraria. Você faz o autocontrole. As licitações se autocontrolamam. O RH se autocontrolamam. O Ricardo é o coordenador para que esse sistema funcione bem. Então, o setor de tesouraria tem que se autocontrolar. Acima dele, vêm os outros setores que estão também sobre ele olhando. E dentro de cada órgão público, sendo executivo, legislativo ou a administração indireta, exige-se que tenha alguém que coordene esse sistema. E se a tesouraria estiver falhando, o tesoureiro não estiver atuando na conformidade, aí o controle interno comunica ao gestor para sanar aquelas falhas sob pena de irregularidades e responsabilizações. Mas tem um detalhe. Ele não é um sistema absolutamente seguro. Se ninguém cuidar, nós temos aqui, infelizmente, muitas notícias. Lamentavelmente, a maioria delas é em Câmara Municipal. O pessoal das Câmaras aí, por incrível que pareça, em off, aí eu posso citar o nome dos municípios para vocês e lhes dar uma lista assim de cinco ou dez que estão recentemente com problemas de desvios de verba pública mesmo, porque ninguém está fiscalizando da atuação. Não há uma interligação de cuidados. Tem aqui, na nossa região, um município onde a contadora foi pega, desviando, e ela foi presa, inclusive, em flagrante, ficou presa um tempo, detida. Temos, aqui na região metropolitana, tem quatro ou cinco casos aí de municípios que houve desvio no setor financeiro. Mas desvio absolutamente fáceis de detectar. Sabe por que ocorreram os desvios? Porque não tinha ninguém olhando. O sistema, teve um lugar aí que foi tão absurdo o que eles fizeram, que é assim, há uns quatro anos atrás, estávamos encerrando a questão dos cheques, de utilização cheque. Ainda tinha talão de cheque na Câmara. e a presidenta da Câmara disse assim, olha, eu assumi a presidência agora, eu gostaria de conhecer um por um, bater um papo, então, um momento bom é o momento do pagamento. Eu vou entregar o cheque em mãos, é uma questão meio simbólica que se fez na administração pública por algum tempo, eu vou entregar a cada um e bater um papo. Olha que ideia maravilhosa, mas usando o cheque. Tudo bem. Acontece que lá por algum momento alguém disse, olha, vamos substituir isso por dinheiro na conta, você entrega o contra-cheque para a pessoa e vamos eliminar o cheque? Vamos. Tudo combinadinho para resolver o problema do cheque. E implantar um sistema aqui de não se utilizar mais cheque, ela concordou, olha que bom, vamos eliminar cheque, eu prefiro tudo por transferência bancária. Maravilha. Tome e destrua esses cheques. Ninguém destruiu. muito pelo contrário, a cada mesa aparecia um endossado no verso e descontado no banco. Até terminarem os cheques. De repente, a agência bancária foi quem chamou alguém da Câmara, aliás, a própria presidenta, e disse, olha, está vindo cheques de servidores aqui endossados por uma determinada pessoa e ela ou saca ou deposita na conta dela. olha que crime mirabolante, deve ser uma pessoa muito inteligente para fazer um crime desse. Como é que ela pensou tão assim, espetacularmente para bolar isso? Eu assino no verso, eu deposito na minha conta. Ninguém vai descobrir. Mas, isso estava acontecendo e precisou de um funcionário do banco, um bancário, se tocar. Porque ninguém aqui dentro se tocava. Por quê? Porque ninguém atendia essa questão. ninguém estava observando essa questão. Um pouquinho pior que isso, em uma outra cidade, a 80 quilômetros daqui, o contador, agora já um homem, ele simplesmente ficava com a grana da GPS. Ele dava umas baixas e tal, fazia de conta que estava pagando e ia deixando. Por quê? Porque no passado alguém deixava, depois lá na frente alguém dizia, não, então tem que fazer um acerto no NSS, vamos recolher. Por que não pagou? Ah, esqueceram, não tinha recurso, não sei o quê. E ele viu que ninguém deu bola, agora ele falou, vou fazer de conta que está atrasando e vou botando na minha conta. Quando descobriram, ele já tinha levado um milhão e pouco de reais. Cinco anos fraudando debaixo das barbas de todos ali dentro da gestão da Câmara Municipal. e histórias cabeludas como essa, tem várias por aí. Em Ponta Grossa se tornou notória, a notícia correu, de um servidor com milhões já aplicando imóveis e tudo mais, no RH, desviando recursos do RH. Tudo eletrônico e facílimo de detectar. Tanto é que quando alguém denunciou, foram lá, puf, está aqui. tem que haver simultaneamente um acompanhamento. Então a tesouraria não é mais um setor de confiança porque não adianta querer fraudar se os sistemas hoje eles demonstram as fraudes. O que precisa ter é alguém de carreira, de conhecimento, é um cargo efetivo. E por que é efetivo? Só um segundinho. Por que é efetivo? É porque é permanente. Eu não vou utilizar só neste ano tesouraria, um tesoureiro. É permanente. Então vai para o concurso. Poxa, mas e essa cota de confiança que o gestor tem que ter? Essa cota, então, gestor, vamos fazer o seguinte. Tem um município de um porte que compensa ter um departamento? Compensa. Então o senhor monte um departamento e o chefe desse departamento vai ser o diretor ou o chefe do departamento de tesouraria e lá dentro está o tesoureiro efetivo. Entenderam isso, gente? O tesoureiro em si é quem registra, quem faz aquele trabalho que vocês aprenderam aqui ou reviram anteriormente. A cota da confiança fica em cima nos comissionados, nos de confiança, nas funções gratificadas, que são aqueles servidores efetivos que o gestor leva para realizar uma tarefa de confiança, mas não exatamente o tesoureiro. Ok, mas com isso há uma proibição do tesoureiro ser comissionado? Há uma recomendação para montar uma estrutura como essa que eu estou passando. que eu estou passando. E aí que eu estou passando para o tesoureiro